Ômicron. O que se sabe sobre a nova variante do coronavírus? No dia 24 de novembro de 2021, a OMS recebeu o primeiro registro da nova variante da África do Sul, que recebeu o nome de Ômicron. Até o momento, não existem dados epidemiológicos sólidos o suficiente para avaliar o quanto a nova variante é infecção. A preocupação é com o fato dela demonstrar um número extremamente alto de mutações do coronavírus. As infecções com a nova variante podem não ser mais graves do que as anteriores. Mas existem sinais de que elas se espalham mais facilmente, o que pode gerar novas sobrecargas aos sistemas de saúde dos países atingidos. E as vacinas? Elas são eficazes contra a nova variante? Ainda não se sabe. A OMS já disse que vai precisar de mais estudos para poder determinar isso. Os laboratórios responsáveis pela fabricação dos imunizantes também vão fazer estudos para poder investigar. Até o momento, o Brasil não tem casos confirmados da nova variante. Um brasileiro vindo da África do Sul foi diagnosticado com a Covid-19, mas ainda não tem confirmação se o caso é da variante Ômicron.